Imagens de veículos transitando pelo calçadão de vilas estão circulando na internet. A nossa equipe procurou a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública do município para se posicionar sobre o assunto. Em nota, a CETOP esclareceu, ambos veículos foram notificados por transitar em calçadas e também por direção perigosa. A infração é considerada gravíssima e eles tiveram também o direito de dirigir suspenso. Legenda Adriana Zanotto